olá pessoal bom dia boa tarde hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma receitinha bem facinho de fazer de um rocambole de carne rocambole de carne recheado recheado eu hoje vou fazer de presunto e mozzarela mas assim você pode fazer rocambole de carne e infinidades de recheio é verdura só queijo só presunto outros tipos de frios é uma receitinha super fácil é fácil barata e rápida né as crianças adoram e vamos lá deixa eu mostrar pra vocês então os nossos ingredientes tá bom aí é que assim que a gente vai usar carne moída tá aqui é linguiça tá linguiça fresca tira pele da linguiça tá aqui eu estou fazendo mais ou menos 300 gramas de carne moída e 150 gramas de linguiça tá aí a gente vai misturar todos os ingredientes então é carne moída linguiça um ovo queijo ralado tá faz mais ou menos pra esse tipo aqui de 300 150 gramas de carne a gente coloca mais menos 70 80 gramas de queijo tá aqui o nosso pão aí assim eu usei aqui pão é o que eu tinha em casa mesmo usei pão de forma tá cortei em quadradinhos coloquei aqui dentro molhei com leite para amolecer e isso aqui a gente vai usar mas quem tiver pão do outro dia tá bom também pão velho pão novo o pão que vocês tiverem aí dentro de casa tá ótimo tá aí assim a gente depois que a gente deixou um pouquinho no leite a gente tira tá o nosso pão espremeiro tirando um pouquinho do leite não muito mas tirando o excesso tá do leite ok tirou o excesso do leite a mãozinha mesmo se tiram o excesso do leite vamos pôr a nossa carne moída a nossa carne moída e vamos misturar tá 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 aqui um pouquinho vamos misturar bem esses ingredientes mistura mesmo coloca a mão dentro e deixa que se misture bem os ingredientes tá a linguiça ela tem que se desfazer bem misturar bem com a nossa carne moída e o nosso pão tá ok assim já tá ótimo aí vamos pôr dentro o nosso queijo ralado o queijo ralado assim eu aqui como eu tenho mais facilidade de encontrar eu coloquei o pecorino tá que é um queijo ralado romano e ele é bem salgadinho já então prestem atenção na hora de colocar o sal tá gente porque já tem o queijo ralado que deixa salgado aí a gente vai colocar o nosso ovo tá vamos pôr deixa eu pegar aqui um pouquinho de sal não muito porque já tem o nosso o nosso queijo ralado e e vamos misturar continuar misturado tá vamos misturar tudo bem agora e praticamente é isso né nossa receita de rocambole de carne essa daqui entendeu para quem não quer fazer recheada fica até bom também assim sem nada dentro também fica uma maravilha sabe eu gosto muito de fazer também com espinafre sabe dar uma refogadinha no espinafre e depois a gente faz essa preparação aqui depois coloca como recheio fica maravilhoso também tá hoje eu vou fazer de presunto e queijo porque meus filhos adora meu marido também e eu também porque é super gostoso agora se vocês verem que tá grudando demais assim na mão a gente pode pôr um pouquinho de farinha de rosca um pouquinho de farinha de rosca tá tá muito só para ele ficar um pouquinho mais compacto e grudar menos na mão tá ok e aqui tá pronto gente nosso nossa base do nosso rocambole é essa daqui tá e aqui assim desse jeito tá agora e lá da minha mão agora a gente vai colocar abrir o nosso rocambole tá vamos abrir o nosso rocambole ok gente aí agora sim eu peguei o papel manteiga tá coloquei o nosso rocambole em cima os nossos rocambole e vamos abrir ele tá vamos abrir ele abre bem tá você não pode deixar buraco tá porque como a gente vai rechear com queijo e o queijo derrete aí ele sai pra fora se deixar buraco lá e aí e aí e aí tá ótimo depois a gente vai rolar ok aí agora a gente vai pôr vou colocar na mão o que que a gente vai pôr a gente vai pôr o nosso presunto tá vamos colocando o presunto ok ok não precisa colocar até os bordos porque tanto a gente vai fechar ele e o bordo não precisa ficar não precisa chegar até lá no bordo tá ok tá ótimo assim a mozzarela tá não sei se dá pra vocês verem aí bem como que é o processo tá mozzarela e aí e aí e aí e aí a mozzarela a gente aperta tá e da forma no nosso cilindro ok e aí 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 fecham bem é uma coisa muito importante fechar a lateral dá uma boa fechada e aí fechem bem e aí 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 ok gente tá fechado bem tá tem que ser bem fechadinho porque para não vazar né porque a gente colocou queijo dentro né e o queijo derrete então para não vazar o nosso queijo tá que vai derreter controla bem se vocês acharem que não tá ainda fechadinho e aí que vai dar uma outra enroladinha do lado tá e aí e aí e aí e aqui tá pronto o nosso rocambole tá Olha só como ele fica lindo Aí agora a gente pega a forma Coloca dentro do nosso ambole Precisa nem tirar do papel, tá? Coloca dentro da forma Aí é pra quem gosta Pense lá com óleo somente Pra quem quer, pode colocar os pedacinhos de manteiga Que fica bom também Ok, a gente põe em cima assim os pedacinhos de manteiga Ok, vamos fechar, tá? Fechem ele Porque a gente não conseguiu A nossa primeira cozinha A gente vai deixar ele cozinhar fechadinho assim Aí é que assim, a gente leva ele pro forno Com 180 graus por 40 minutos, ok? Quando chegar mais ou menos a metade do tempo Ou 20 minutos A gente abre, tá? E deixa ele terminar de cozinhar aberto Porque assim ele doura Fica bem douradinho Gente, olha Esse é o nosso porpetone O nosso rocambole terminado, tá? Aqui assim, como eu falei pra vocês Tá vendo? Eu não sigilei bem esse lado E aí saiu um pouquinho de mocerola pra fora Mas não tem problema não Porque fica ótimo do mesmo jeito Agora vamos ver um pouquinho dentro, né? Como que tá essa coisa maravilhosa aqui Vamos ver, gente Como que tá aqui dentro esse negócio Olha só Que maravilha Tá até fumacinha subindo ainda, olha Aí assim É maravilhoso Espero que vocês tenham gostado da minha receita Tá? E nada E a gente vai se falando Um beijo a todos Uma boa Bom final de quarta-feira pra vocês E um beijo Tchau, tchau